Benacentes, convidado, sobre a execução orçamentária e financeira dos contratos da PPP da MG 050 e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu registro aqui a participação e presença dos deputados e deputada aqui da quórum, este presidente, deputada Celise Laviola, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado professor Cleiton, deputado Ulisses Gomes, também presente. Destaco e agradeço aqui a participação do secretário Fernando Marcato, de Infraestrutura e Mobilidade, do senhor Joselito Rodrigues de Castro, diretor executivo da concessionária AB Nascentes e também do Gabriel Ribeiro Fajardo, subsecretário de Transportes e Mobilidade da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade e também da chefe de gabinete Carolina Rocha Vespúcio, também da CEINFRA. Muito obrigado pela presença. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião. Esta audiência tem a finalidade de ouvir o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, conforme já dito anteriormente, e também o diretor executivo da concessionária AB Nascentes, sobre execução orçamentária. A qualidade de autor do requerimento, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a participação e presença de todos, mas registrar aqui, meu caro secretário Marcato, eu estou com quase 12 anos de mandato como deputado estadual, como representante, legislador, fiscalizador da população mineira. É a primeira vez que eu convoco um secretário de Estado para vir até essa Assembleia, prestar algum esclarecimento que eu não tenha conseguido de uma maneira voluntária. A sua chefe de gabinete, Carolina, ela deve ter recebido exaustivamente as nossas ligações para que eu tentasse viabilizar alguma agenda, com vossa excelência, juntamente com os representantes da concessionária AB Nascentes, e não é para tratar de nenhum interesse particular pessoal, muito pelo contrário. O objetivo sempre foi tratar dos interesses da nossa população mineira, dos usuários da MG 050, uma estrada tão importante do nosso Estado, que liga a região central ao sul de Minas, ao sudoeste de Minas, na divisa com São Paulo. E reconheço o momento delicado por qual vossa excelência passou, de um tratamento complexo, e acompanhei, de certo modo, para não ser inconveniente, ao cobrar uma agenda, neste período tão delicado e tão importante para a sua vida. Mas, acompanhando a sua agenda, quando, do retorno dos trabalhos, nós reafirmamos por inúmeras vezes a solicitação de agenda. É bem sabido que a prática, por parte do governo atual, está de receber e dialogar apenas com deputados que são extremamente aliados do atual governo. Eu lembro aqui que as diferenças de pensamentos, divergências de pensamentos, são também uma forma de colaboração. Porque, ainda que um governo seja eficiente, competente, ele contenha erros. Ele também erra. Ninguém nesse mundo é perfeito. Então, quando se há críticas, se há apontamentos a serem feitos, eu entendo que é uma forma também de colaborar. Repito aqui que, ao longo dessa trajetória, enquanto deputado, nós tivemos muitos trabalhos referentes à MG 050. As cobranças, elas são constantes, porque foi um modelo experimental, posso assim dizer. Foi um modelo da primeira PPP rodoviária, salvo engano, do país. Não é isso, Joselito? De Minas Gerais, então, uma concessão de uma rodovia era impensável até então, naquele ano de 2007, quando iniciou a concessão e essa parceria. Muitos erros aconteceram, muitos erros vêm acontecendo, e quem vem pagando o preço ao longo do tempo é o usuário, é o contribuinte. é aquele que, além de pagar o IPVA, é aquele que, além de pagar o imposto caro, é aquele que vem sofrendo com os atrasos, com os adiamentos e com as constantes não entregas das obras que estão previstas em contrato. E agora, para brindar esse achincale com os usuários da MG 050, nós estamos falando que, na próxima semana, possivelmente, nós teremos um reajuste das tarifas. O reajuste que é anual, previsto em contrato, perfeitamente. Mas não há que se pensar que nós vamos ter tarifas caras sem ter obras entregues. Não há que se pensar em termos tarifas caras sem termos as obras, sem termos uma rodovia em condições mínimas para nós podermos dizer que ela é pedagiada. Ela é pedagiada já há praticamente 15 anos, 14, 15 anos do início da sua concessão. Então, foi nesse sentido, depois de muita insistência, depois de muito aguardo, depois de muita paciência, que não me restou outra alternativa, secretário Marcato, a não convocá-lo aqui para vir prestar os esclarecimentos devidos a esta comissão. Então, agradeço, ainda assim, ainda que na condição de convocado, a sua participação. Passo a palavra à vossa excelência para que, em um prazo de até 15 minutos, o senhor possa tecer as considerações iniciais. Deputado Castro, primeiramente, agradecer. Para mim é sempre uma honra poder estar nessa casa. O papel que os deputados exercem é sempre fundamental para aprimorar a gestão e a forma como a gente vem gerindo as coisas. Para o executivo, sempre é importante esse diálogo. Então, desde logo, espero que esse tipo de mal-entendido não ocorra mais. nós já estivemos juntos lá na secretaria outras vezes e esperamos que essa seja uma página virada. Mas, de qualquer forma, acho que temos que aproveitar aqui essa audiência justamente para discutir esses temas, escolher as contribuições e, em conjunto, aperfeiçoar e melhorar esse contrato, que, como o senhor colocou, é, de fato, o primeiro contrato de PPP rodoviário do país. E, como tal, tem muitos acertos, mas tem situações também complexas de gestão e que, eventualmente, podem até depender de alterações que podemos discutir, algumas delas que dependem do executivo, outras que podemos até pensar em um projeto de lei para aperfeiçoar esse modelo no âmbito do governo do Estado. E essa casa, sob a liderança dos deputados, teria papel fundamental nisso. Então, deputado Castro, mais uma vez, obrigado pelo convite e a gente poder vir aqui discutir esse tema que é tão relevante para todos os mineiros. Eu trouxe aqui essa apresentação. Então, talvez você deve pedir que a gente possa... Ah lá, vamos lá. Então, bom, essa aqui, só para contextualizar, quem nos assiste, qual é a extensão da concessão. Ela vai ali de Joatuba até São Sebastião do Paraíso, ou seja, realmente, ela beneficia, ela atravessa uma região importantíssima do Estado, passando por Divinópolis, passando por Itaú de Minas, tantas outras cidades importantes, Fiuí, Formiga, tantas outras cidades são beneficiadas por essa rodovia. E, como o senhor bem colocou, essa foi a primeira rodovia explorada em regime de concessão, seja concessão, seja PPP. Acho que isso deve ser dito. Então, realmente, é um pioneirismo muito grande desse projeto. Eu trago aqui, vamos para o próximo slide. É um projeto de 25 anos. Agora, em junho, iniciou-se o 16º ano de contrato. Já foram firmados sete termos aditivos. O sétimo termo aditivo foi afirmado em maio de 2017. Esse é um valor global estimado, que consta do contrato da ordem de 5,5 bilhões de reais. Já foram investidos, ao longo desses 16 anos, 2,1 bilhões de reais. E nessa última, vamos dizer, entre 2019 e março de 2022, nós estamos falando aí de uns 430 milhões de reais investidos pela concessionária. Do ponto de vista de empregos gerados, estamos falando de 13 mil empregos gerados. E repasse de ISS, 65 milhões de reais de ISS, repassados às prefeituras que margeiam a rodovia. Temos aí, ao todo, no contrato, 149 obras ou intervenções concluídas, em andamento, nove obras em andamento. Vamos passar para o próximo slide. O senhor tem quantas obras estão atrasadas? Temos aqui o que nós temos de obras. Eu vou trazer aqui, e depois, se eu quiser, nós podemos repassar. Vamos passar esse slide, por gentileza, que aí já vem direto nas obras que o deputado tem nos pedido. O que ocorreu nos últimos tempos foi um conjunto de obras que foram concluídas em Divinópolis, Carmo de Cajuru. Então, essas obras são conhecidas como ITVs. Então, a 47 foi concluída em dezembro de 2020, 1,47 milhões de reais, que é o acesso a São Gonçalo do Pará, Carmo do Cajuru. A outra, nova ponte sobre o rio Pará, em Divinópolis, 16 milhões de reais. A duplicação da interseção em dois níveis para acesso à vinda JK, lá em Divinópolis também. Estamos falando, concluída em dezembro de 2020, 9,4 milhões de reais. Essas são concluídas mais recentemente, no período 19-22. Passagem inferior, de 15 milhões, são uma obra grande, as lá em Divinópolis. Houve toda a duplicação ali, o alargamento da obra de arte, da ordem de 16 milhões, e o retorno operacional em dois níveis, com o viaduto de 9 milhões lá em Divinópolis também. Quando falamos da ITV 67, que é a interseção à Serra Negra, São Sebastião do Oeste, 5 milhões, concluída em 2020. Melhoria de traçado, correção de curva na região de Capitólio, 9,4 milhões. E a duplicação da interseção alongada no Distrito Industrial, aeroporto e município de Fortaleza de Minas, faixa adicional em passos, 9 milhões, concluída em outubro de 2020. Essa, se eu não me engano, deputado, foi justamente aquela que estivemos... Ah, não, faixa adicional. Foi a que estivemos juntos lá. Foi sim. Essa aqui. E depois temos aqui a faixa adicional em Itaúna, 2,3. Faixa adicional em Cabo do Cajuru, 600 mil. Em passos, 1,6 milhões. E aqui, pegando a sua pergunta, para podermos contextualizar, aquelas que estão em atraso associadas a... Nem todas aqui estão em atraso, que vamos trazer, mas tem algumas que estão em atraso associadas a licenciamento. Então, obras a iniciar, eu tenho depois dessa lista, deputado, eu deixo com o senhor, que estão aguardando análise ambiental. Essa tem sido um problema sério da... Enfim, de todos os projetos de infraestrutura, sempre tem uma análise ambiental bastante criteriosa, e isso costuma gerar atrasos. Então, esse é um ponto relevante. Lembrando que essas obras, a nossa Secretaria de Mãe Ambiente, ela envia para a SUPRE, que é a superintendência de processos prioritários. Mas, naturalmente, você tem um conjunto de questões para serem superadas. De qualquer forma, as que estão em andamento é aquela da curva da MBL, o Carmo do Cajuru está praticamente pronta, 15 milhões. A variante da pista LD, passar em superior veículos, lá em Divinópolis. Execução do lote 1, 100%, lote 2, 60%. Estamos falando aí de 57 milhões. Divinópolis, ainda. Temos aí remuneramento das vias marginais direita, implantação, interseção giratória, com acesso à ermida ali, 68%. Interseção da Rua Goiás. Onde está o meu tempo? Tem controle de tempo aqui? Pode tocar sem problema. Posso tocar? O senhor me corta aqui, se eu estiver sendo muito enfadonho. Pode ficar, por favor. Multivia com canteiro central e ruas marginais com remuneramento na plataforma. O viaduto sobre a FCA já está quase pronto, quase 90% concluído, 16 milhões. E o alargamento da obra de arte especial do viaduto sobre a FCA, também 90% 1,1 milhões. Conclusões todas previstas ainda em 2022. E aqui trazemos outras obras em andamento. A Travessia de Piuí, execução de 51%, com 36 milhões. O contorno de Itaúna, de Minas, com 37 milhões. E também trouxemos aqui demandas que foram atendidas pelos municípios. Isso é importante dizer também. que são aquelas obras ou que foram, no passado, retardadas por algum motivo, ou são novas obras, novas intervenções que os municípios nos solicitam. E aí você tem todo um processo para incluir. Aqui é São Sebastião do Maraís, a implantação da interseção em dois níveis, tipo trombeta. Isso aí, o deputado Antônio Carlos Arantes sempre pleiteou demais essa obra. Obras que foram antecipadas e já iniciadas, que haviam sido postergadas para 2027 pelo Governo do Interior, na celebração do sétimo termo aditivo. Então, conseguimos antecipar. E também outras demandas, como, por exemplo, iluminação pública, que era algo que não estava no contrato, que nós aprovamos, pedimos para que fosse incluído. em Itaúna, da mesma forma, duas passarelas em Passos, estão aguardando aí a desapropriação das áreas para o início das obras. Esse costuma ser também um outro problema de, vamos dizer, de atraso. As desapropriações costumam ser um problema. Temos aí a pavimentação da Rua Maria Pinto, que foi uma demanda da Prefeitura de Divinópolis, que foi feita, foi atendida. E temos outras que estão em análise, como a passagem inferior para a travessia de pedestres, passarela de pedestres, galeria hidráulica na JK, travessia de pedestres para a interligação do bairro Caraí e Lagoa dos Mandarins. Esse é um problema sério também. E a alça de acesso no quilômetro 119. Então, essas são demandas que estão conosco e que aí você faz uma análise junto à concessionária e junto ao DR também. Para ver se faz sentido, por vezes também se juridicamente elas podem ser incluídas, porque uma exigência dos órgãos de controle é que a obra tenha conexão com a concessão. Por vezes a prefeitura nos solicita, nós não conseguimos comprovar a conexão, nós não podemos fazer. Então, enfim, é um contrato vivo e que tem muita interferência e nós precisamos ir lidando com isso na medida em que elas vão aparecendo. Aqui é um tema que eu acho que é importante, que são os PAPs, como nós conhecemos, que são os procedimentos administrativos punitivos. Nos últimos três anos, nós abrimos 22 PAPs, 35 PAPs por atraso de entrega de intervenções obrigatórias, um PAP por descumprimento do quadro de desempenho, de desempenho, ou seja, anualmente, nós temos um verificador contratado pelo DR que verifica se os critérios de qualidade da rodovia estão sendo atendidos e se não estiverem, que é o que chamamos de KID, quadro de indicador de desempenho. A empresa, então, é chamada a responder, e um por descumprimento de condição de habilitação. Então, qual a fase desses PAPs? 28 em apuração, 4 em defesa prévia, 5 de fase recursal, 82 finalizados até 2020. Qual o valor das multas que estão aí? O valor de multa dos processos abertos em fase de defesa prévia, quase um milhão, e o valor de multa dos processos abertos em fase recursal, 19 milhões de reais. Uma outra preocupação que nós temos é como aperfeiçoar a gestão desses contratos de concessão. O que nós fizemos em abril de 2021 foi a criação da Comissão de Regulação de Transportes, ainda no âmbito da Secretaria de Infraestrutura. Como que nós vemos essa comissão? Nós vemos ela como um embrião para a criação da futura agência de regulação de transportes do Estado. Nós recebemos do Banco Mundial uma doação para nos ajudar a estruturar a agência reguladora. Hoje, nós estamos com o projeto de lei pronto e com os quadros de pessoal e toda a questão de impacto fiscal. Como fazer com que essa agência possa ser criada sem que tenha impacto fiscal? Essa é uma grande preocupação. Mas existe um caminho que foi encontrado aí. E nós pretendemos apresentar, inclusive, deputado, já pedi desde logo, um espaço, seja aqui na comissão, seja na comissão de transportes, para apresentar, nós já fizemos uma primeira conversa com a comissão de transportes e nós pretendemos ter esse projeto de lei pronto nas próximas duas semanas para apresentação a essa casa. De qualquer forma, no âmbito da nossa secretaria, nós criamos a comissão de regulação de transportes, que, desde logo, é um órgão colegiado. Sabidamente, órgãos colegiados têm qualidade de decisão mais eficiente do que órgãos individuais, do que decisões individuais. Então, ela tem atuado como uma reguladora dos contratos e tem trazido decisões bastante técnicas. Então, ajudado nesse processo de dar publicidade para os atos da secretaria, de dar publicidade para eventuais punições que são impostas à empresa, e dar previsibilidade também. Então, são normas, por exemplo, já editamos duas resoluções conjuntas que estabelecem diretrizes a serem atendidas pelas concessionárias relativa à tramitação de projetos de engenharia. Havia um problema sério de aprovação de orçamentos, nós também procuramos regulamentar isso, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E essa tem sido a forma que nós temos atuado para analisar os processos, inclusive, de equilíbrio econômico-financeiro da concessionária. Vamos passar. Como eu disse aqui, tivemos aí, então, uma resolução conjunta que trouxe os procedimentos diretrizes para o reequilíbrio econômico-financeiro, e as formas de fazer a revisão contratual, ordinária e extraordinária. Além disso, temos aí, como eu disse, o grupo de trabalho criado para o projeto de lei da criação da agência reguladora, e diretrizes para a ferição, desequilíbrio econômico-financeiro e cálculo de reequilíbrio. Isso está muito alinhado com o que a NTT vem fazendo no âmbito federal. Então, nós temos criado uma agenda regulatória bastante forte dentro da secretaria para, justamente, aperfeiçoar a gestão dos contratos. E outro tema, como eu disse, isso é um esforço que nós viemos fazendo não só no contrato do DMG 050, mas em todos os contratos de concessão existentes, que é justamente uma força-tarefa para acabar com os passivos que existiam. Então, por exemplo, quando há um passivo, o que nós queremos dizer com passivo? Atraso de obras. Eventualmente, a concessionária está discutindo com o Estado que a culpa não é dela, que a culpa é do licenciamento. Enfim, existe essa discussão constante. Como o senhor falou, é um contrato pinhoneiro que tem falhas. Então, nós estamos tentando, e já venho conseguindo, felizmente, criar uma limpeza desses passivos para, justamente, que a relação fique uma relação mais... vamos dizer, mais fluida e que permita a realização de obras de maneira mais célebre. Então, esse é um trabalho que nós viemos fazendo. Fizemos recentemente, conseguimos devolver, por exemplo, independência para o América. Eu sei que não tem a ver com o tema da concessão rodoviária, mas tem a ver com o tema da concessão. Esse é um tema que estava pendente há anos no governo, nós conseguimos fazer essa devolução sem abrir mão de qualquer direito que o Estado tinha. E temos isso, por exemplo, no PPP prisional, e outros projetos do Estado que estavam com problemas e que nós vamos tentando resolver gradativamente. E, se pudermos passar aqui, também um pouco de como recebemos esse contrato. Esse era um contrato que tinha problemas de auditoria, se pudermos passar, próximo slide, fala sobre os relatórios de auditoria, lá de 2016, da CGE. Então, você tinha a postergação de datas de conclusão de 92,6% das obras, gerando prejuízos de 113 milhões ao Estado. Inclusão de novos investimentos sem uma verificação por parte do DR dos custos e dos projetos. Então, às vezes, houve inclusões sem a validação prévia, isso aí, hoje, nós já mudamos esse procedimento. Isso, às vezes, gera alguma discussão com a concessionária, mas nós preferemos que a discussão seja feita a priori, e não a posteriori, uma vez que o fato é consumado, depois você pode gerar um prejuízo para o erário e não conseguir recuperar esse prejuízo. E aqui são os resultados, por exemplo, a ausência de aplicação de recursos relativos ao socorro médico, que tinham sido feitos lá atrás, esses relatórios de auditoria. Então, tinha um conjunto de processos que nós nos inspiramos, esses processos da controladoria, justamente para aperfeiçoar o modelo contratual e, como eu disse aqui, criar a agência, a comissão de transportes, e, se Deus quiser, logicamente, dependendo de um debate nessa casa, possamos ter uma agência reguladora de transportes do Estado, exemplo do que existe, a agência reguladora de saneamento e energia do Estado. Então, acho que esse é o futuro, é o que nós vemos de boa prática em todos os lugares que atuam com concessões de maneira, enfim, da melhor maneira possível. Então, esse é um pouco, vamos dizer, um resumo, deputado, que nós trazemos aqui, como em respeito ao seu pedido e na forma de prestação de contas. E, naturalmente, ficar à sua disposição e a de todos os deputados aqui para prestar os esclarecimentos. O que eu tiver disponível de informação, vou ficar muito feliz em fornecer. Se eu que não tiver à mão, me comprometo a lhe responder por ofício ou, através de uma nova reunião, com as informações relevantes. Muito obrigado. Eu que agradeço, secretário Fernando. Nós teremos ainda outros momentos de elucidações, de dúvidas, questionamentos. Mas, antes de passar a palavra ao diretor executivo da Concessionária Abinascentes, eu quero registrar e agradecer a presença também dos vereadores que se fazem presentes aqui da cidade de Piuí, minha querida cidade de Piuí. José Antônio Camargo, o Boi, o Wilde, o Hélice de Oliveira e também o José Wellington da Silva. Muito obrigado. Piuí, que também vem sofrendo com os atrasos constantes nas obras, nas intervenções do trecho urbano de uma das principais cidades da extensão da rodovia MG 050. Com a palavra, o diretor executivo da Concessionária Abinascentes, senhor Joselito. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor excelentíssimo secretário de Infraestrutura e do Estado de Minas Gerais, cumprimentar o senhor presidente dessa comissão, o deputado Carlos Soares, em nome de quem cumprimenta os demais deputados, o deputado André do Carlos, o deputado Cleitinho. Cumprimentar também o subsecretário Gabriel Fajardo, cumprimentar prefeitos, vereadores aqui presentes e a todo o público. Com a sua devida licença, presidente, gostaria também de usar um apoio visual para apresentar alguns dados da concessão. Começando no segundo slide, por favor. Bom, contrato assinado com transferência do sistema em 13 de junho de 2007, prazo total de 25 anos, tempo transcorrido até o momento 14 anos, tarifa do pedágio atual, 6 reais e 80 centavos, investimos até dezembro de 2021 em obras de ampliação de capacidade e melhoria da infraestrutura, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Próximo, por favor. Extensão total do sistema concessionado, 371 quilômetros e 400 metros, sendo que 92% do sistema concessionado é a rodovia estadual MG 050. As instalações ao longo do sistema de seis praças de pedágio, seis bases de atendimento aos usuários, que funciona 24 horas, sete dias na semana, duas balanças de pesagem de veículos, sede administrativa, que está situada em Divinópolis, e mais seis bases de apoio do corpo de bombeiro para atendimento de acidentes. Os atendimentos médios prestados mensais são 1.800 atendimentos de inspeção de tráfego, 842 atendimentos de guinchamento, 3.100 atendimentos de ligações através do 0800 de ligação gratuita, apreensão de animais tipo bovinos e equinos numa média de cinco por mês, geração de emprego somente em 2021, 945, também foram gerados em 2020, durante a pandemia, 900 empregos diretos e indiretos. Recolhimento do imposto sobre circulação de serviço, acumulado até dezembro de 2021, 63 milhões para os 22 municípios que envolvem as rodovias concessionadas. Os recursos de atendimento aos usuários, que também funcionam 24 horas, sete dias nas semanas, são cinco viaturas de inspeção, cinco guinchos leves, três guinchos pesados e um caminhão boiadeiro. Dentro das atividades da concessionária, destacamos três programas ou três planos de trabalho desenvolvidos continuamente pela concessionária. São eles, o plano de segurança rodoviária, que é o diagnóstico de todos os acidentes ao longo de 12 meses, sempre os últimos 12 meses, baseado no levantamento de todos os boletins de ocorrência registrados pela Polícia Rodoviária Estadual. E, através desse estudo, desses boletins de ocorrência, é estabelecido, é estudado um plano de ação com ações de engenharia, ações educacionais e ações preventivas, visando mitigar as ocorrências de acidentes. O segundo plano que gostaríamos de destacar, que é desenvolvido continuamente pela concessionária, é o plano de gestão social, o nosso PGS. Através dele, desenvolvemos várias atividades de conscientização e educação no trânsito, especialmente atingindo escolas no raio de 5 quilômetros ao longo de toda a rodovia concessionada e também com eventos, com campanhas ao longo da rodovia com caminhoneiros e usuários da rodovia em geral. O público atingido até a presente data somam 102.655 usuários. Também temos o nosso plano de gestão ambiental, o PGA, que tem como objetivo preservar o meio ambiente e a sustentabilidade ambiental da concessão. Através desse plano, participamos do plano do projeto SS São Francisco, com plantio de árvores ao longo das margens do Rio São Francisco, para a sua recuperação. Recuperação florestal em unidades de conservação estadual, aquisição de áreas de floresta de mata atlântica, reciclagem de materiais, monitoramento ambiental de todas as obras e campanha para voltar à educação ambiental com os usuários. Sobre as obras realizadas, já foram concluídas 98 quilômetros de terceira faixa, 46 quilômetros de duplicação de pista, especialmente nos perímetros urbanos, 36 quilômetros de correção de traçado, 51 quilômetros de acostamento, além de pontes, passagens inferiores de veículos e pedestres, passarelas, viadutos e também recuperação do pavimento. Se levarmos em conta as terceiras faixas, duplicações e as correções de traçado, já foram construídas 262 quilômetros de novas faixas de tráfego. Dentro dos principais serviços de conservação e manutenção, já foram executados 30 mil novas placas, 13 mil quilômetros de pintura de faixa, 520 mil olhos de gatos, barreira rígida 25 quilômetros, 220 quilômetros de cerca e 120 quilômetros de defensa metálica. Em relação ao preço do pedágio, esses dados nós extraímos do site público, que é o site da ABCR, onde estão lá todas as concessionárias do país, e, através de uma avaliação de preço do pedágio e extensão, chegamos que o valor cobrado na Ciência das Gerais, ao longo da concessão, é 0,11 centavos por quilômetro rodado, que é o mais baixo quando considerado todas as estaduais ou todas as concessões, ou mesmo se isolado, as estaduais de São Paulo ou as estaduais de Minas Gerais. sobre os acidentes. As estatísticas demonstram importante redução nos acidentes. Quando comparamos o primeiro ano de concessão até o último ano completo, que é 2021, apontamos uma redução de 33% no índice de acidente. em 2008 ocorriam 1.239 acidentes nominais, em 2021 ocorreram 1.070 acidentes. E as obras continuam no sistema, a modernização do sistema continua. Hoje temos cinco grandes frentes de trabalho ao longo da MG 050. Duas em Divinópolis, uma em Piuí, uma outra em Itaú de Minas, e uma outra em São Sebastião do Paraíso. Todas elas envolvem duplicação de pista e ou implantação de dispositivos em dois níveis. São valores contratados na ordem de 115 milhões de reais. A seguir, temos algumas ilustrações recentes, fotos recentes, obras no quilômetro 117, obra no quilômetro 121 da MG 050, obra no quilômetro 128, obra no quilômetro 263 da MG 050, obra no quilômetro 369 da MG 050, obra no quilômetro 402 da MG 050. Sobre o pavimento. O valor previsto de investimento é na ordem de 110 milhões e 900 mil, se considerarmos este ano 2022 e mais 2023. Serão ao todo recuperados 180 quilômetros de pavimentos, com aplicação de tratamento superficial duplo com asfalto modificado, camada de reforço estrutural e intervenções profundas no pavimento. Aqui é uma ilustração sobre as obras que já estão em andamento de recuperação do pavimento ao longo do sistema concessionado. Falando de futuro, falando de futuro, estão previstos mais 380 milhões de investimentos. Serão mais 15 quilômetros de duplicação, 22 quilômetros terceira faixa, 11 quilômetros de correção traçado, além de retornos, dispositivo de retornos, acessos, passagens inferiores de veículos e pedestres, viadutos, pontes e passarela. Teremos obras de terceira faixa, Matheus Leme, correção de curva, terceira faixa, dispositivo de retorno e acesso e pontes em Itaúna, correção de curva, terceira faixa, dispositivo de retorno e acesso e viadutos em Carmo do Cajuru, duplicação de pista, terceira faixa, dispositivo de retorno e acesso, passagem inferior de pedestres e viadutos em Divinópolis, correção de curva, passagem inferior de veículos e pedestres e passarela em Pedra do Indaiá, duplicação de pista, dispositivo de retorno e acesso, passagem inferior de veículos e pedestres em Formiga, dispositivo de retorno e acesso em Pimenta, duplicação de pista, dispositivo de retorno e acesso em Piuí, correção de curva, terceira faixa, dispositivo de retorno e acesso em Capitão, Terceira faixa, São Sebastião da Glória. Terceira faixa, dispositivo de retorno e acesso e passarelas em Passos. Itaú, duplicação de pista, dispositivo de retorno e acesso e viaduto em Itaú de Minas. Duplicação de pista, dispositivo de retorno e acesso, passagem inferior de veículo e pedestre em Fortaleza de Minas. Correção de curva, dispositivo de retorno e acesso em Pratápolis. Duplicação de pista, dispositivo de retorno e acesso, passagem inferior de veículo e pedestre, viaduto de passarela em São Sebastião do Paraíso. Em relação à execução do contrato, temos que, de forma objetiva, o contrato prevê 190 intervenções que são listadas nominalmente no contrato de concessão. Dessas 190, 123 já estão totalmente concluídas, representando, assim, 65% da quantidade de intervenções previstas no contrato. Em relação ao físico das principais obras, já estão concluídas 75% das duplicações previstas, 73% da correção de traçado, 80% das terceiras faixas, 100% dos acostamento, 49% dos dispositivos de retorno e acesso, 75% das passagens inferior de veículos e pedestres, 88% das passagens de pedestres, 61% dos viadutos, 80% das pontes e 79% das passarelas previstas. E, por fim, em relação ao financeiro, temos que, estão concluídos já, já foram investidos 63% daquilo que está previsto, já foram realizados 1,9 bilhão de 3 bilhões previstos. É isso que tenho para o momento, e aí me coloco à disposição para os outros esclarecimentos. Muito obrigado, diretor Joselito, pela apresentação. Eu indago aos meus colegas se há alguma apresentação inicial, alguma fala inicial para ser feita. Com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes, por momento. Nobre colega, deputado Cássio Soares, deputado Cureitinho, deputada Serizio Iba Viola, Roberto Andrade, também Gustavo Mitre. Gostaria de comentar também nosso secretário, Fernando Marcato, José Vito da Nascente, Caruína, e nosso amigo também da CINFRA. A minha manifestação é no seguinte sentido. Primeiro, é uma estrada que, quando você anda nela, principalmente como eu fiz essa semana, no final de semana, está uma beleza. É rápida, ela dá uma condição, assim, muito melhor. Eu acho que tem as obras todas. Mas aí, viu o Celeto? Ando no dia de chuva, ela é muito perigosa, é muita aquapanagem. Ou seja, a gente percebe-se duas rodovias. Uma, obras para todo lado, lá no Divinópolis, então, grandes obras, não é, Cleitinho? Agora lá em Paraíso, nosso Itaú de Minas, em Piuí. Mas a minha maior preocupação ainda é com vidas. E a gente viu, inclusive, mortes aqui na região de Itaúna, até de amigos da gente. Aquapanagem. Então, precisa ter uma vistoria e uma ação coordenada em muitos pontos. E aí a minha reclamação maior, sabe, José Vito? É no sentido que... Tem acidente, tem acidente. Eu, Cleitinho, vi o ano-Mateus Leme, eu também vi. Vi lá no... Aí perto de Piuí, perto do Dom de Minas, muitas pessoas, muitos acidentes. Tem que reclamar, tem que cobrar, tem que pedir para depois se executar. A Nascente está todo dia, está vendo. Não precisa chegar o Cleitinho recobrando nenhum, não. Foi só para o radar em Mateus Leme, parou de morrer, gente. Por que não pôs bem antes? Foi no Dom de Minas, quantos acidentes? Então, essas são reclamações que a gente tem feito, que eu acho que a Nascente ainda... Primeiro, analisando a concessão, ela começou, e foi um experimento mesmo, e começou com a Equipave, que era uma empresa. Foi um desastre. Depois veio a Bertin junto, mais outro desastre. Aí entra a Tante, com vocês. Se for analisar por esse ângulo, a evolução melhorou muito, não tem dúvidas. A quantidade de obras, o que está acontecendo. Evoluiu. Mas tem coisas que não são tão caras, que não pode deixar do jeito que está ainda. Eu vim um dia de São Sebastião do Paraíso até aqui, chuva, foi o dia do Ocidente, foi o dia de Capitólio. Fiquei dia, foi um dia de sábado. Eu nunca vi tantos carros com água com a Panache. Nenhum, parece que fatal. Mas, ou seja, um cara daquilo pode passar em cima da gente. Então, a evolução, não tenha dúvida, isso aí ficou marcado. Aí eu queria te cumprimentar, e se eu já te admirava, eu passei a te admirar mais ainda. Porque, com o problema sério de saúde que você tem, graças a Deus, parece que agora está recuperado, estão aí as mesões, mas, se Deus quiser, você vai ficar bem. Mas, com todos esses problemas, eu não sei quantos dias você ficou afastado. Porque, muitas vezes, se a gente ligava na CEI, de repente, você estava dando retorno para a gente. Eu ficava até constrangido. Falei, pô, mas não quero falar com você, não, rapaz. Você está cuidando de saúde. Então, a gente vê o quê? Responsabilidade. Agora, os maiores problemas que eu vejo também nessa rodovia, apesar de que vejo muitas coisas, eu confesso que eu prefiro que a rodovia, da forma que ela está, a concessão, até avançando, e queremos que evolua mais ainda, do que antes da concessão. Porque antes era um negócio terrível. Mas, o que a gente vê, sabe, a revolução que eu digo, e o atraso e os problemas maiores, foi no governo passado. Eu reclamava de alguma coisa, o Juscelino disse, não, isso aí tem que ser direto lá com o pessoal do governo. Aí, isso aí ia no... É tão inexpressivo que nem lembro o nome do secretário. Ele falava assim, sabe, Bartô? Não, isso é um casamento que tem que virar divórcio. Então, divorcia para nós tratarmos direto com vocês. Então, vocês estão morando na mesma casa, mas não se conversam. Foi ou não foi? Foi o que aconteceu. O Bicalho falava isso. Você ia no rapaz do DR, mal te recebia. E na nascente, quem coordenava a nascente na época, então, pior ainda. Então, isso foi o que aconteceu com as obras do Piuí, que já estava tudo articulado na época do governador Anastasia, de repente, o negócio virou uma confusão danada, e faltava, tinha que desapropiar, que não sei o quê, mudar projeto. O pessoal não gostou do projeto, e tinham razão, porque o projeto agora melhorou muito. Mas aqueles quatro anos foi um atraso, e muitas vidas se perderam em função daquele desrespeito que houve com essa concessão. Então, não se assinava os convênios, havia os acertos de contratos. Eu falo porque eu não saía de lá, ficava em cima. Mas nós vemos ainda, sabe, quando eu falo desses problemas, sabe, José Vitor, eu tenho que ter comentado com você, ainda tem acontecido casos sérios. Exemplo, aquela curva, que passa o trevo de Pratapos próximo ao pedágio, quando os caminhões têm que ter tombado, se você buscava isso, você acha. E aí? E não tem ainda aquele projeto de... E aí é simples demais para resolver aquele problema. O outro problema que nós temos cobrado muito, eu, Cássio, principalmente, a terceira faixa de turvo. Ah, mas tem um negócio de um parque. Ué, para aí, mas se fez ali na região da Bica d'Água, é a mesma coisa. Fez ali na região próximo para cá, ali tem que fazer, é muito pequeno aquela área. Ah, mas não tem a vicência. Ah, mas já foi para o Brasil? Qualquer coisa, vamos juntos para lá, vamos resolver essa questão da vicência. Ali não dá para ficar mais. Tem dia que você entra atrás de um caminhão lá no turvo, você vem parar, cara, em cima, no alto. Não tem como ultrapassar. E tem uns do outro que ultrapassam. Aí vem outros de frente e é um perigo. Você pega o trevo de formiga, hoje ele não comporta mais. Os vereadores, o Marcelo, principalmente o Juarez, o Juarez, toda vez que me vê, cobra esse trevo de formiga. Então, são as coisas, não só essas, mas como terminar a Piuí. E aí tem algumas coisas, sabe? Que às vezes acaba tendo desgaste depois que antes está acontecendo. O exemplo da estrada de Piuí. O pessoal da Bretão, lá em frente ao Centenário, estava sem acesso. E, de repente, aí... Apesar que hoje eu percebo que vocês nos ouvem, melhor do que muito... Quando se fala secretaria, então nem se fala, não é, Fernando? Qualquer manifestação que a gente faz, imediatamente corre atrás. Alguns. Alguns. Ouvem alguns. É, comigo tem feito tudo. O caso da Bretão resolveu. Mas aí, tem um caso de Paraíso, que nós conseguimos, no governo Pimentel, que ele mandou a obra para 2027, para sacanear com São Sebastião do Paraíso, nós conseguimos, no governo, Zema com Fernando Marcato, antecipar para 2022, e a obra está indo bem agora. Como é o caso de Itaú também. Mas São Sebastião do Paraíso, nós não podemos esperar acontecer o problema que está tendo, o acesso ao parque industrial, e um bairro vai ficar sem acesso. E a obra é simples. Mas tem que mudar o projeto. Foi simples, mas ainda não aconteceu. E eu não tenho, acho que uma semana, que esse pessoal não me cobra, Juscelito. Então, são detalhes que nós temos que fazer acontecer. Mas, enfim, quando eu vejo que teve uma redução de 33% dos acidentes, ótimo. Ótimo não, bom. Mas o ótimo seria se não tivesse reduzido muito mais. E era possível. Se tivesse agido rápido nos pontos nevralgicos, nos críticos, e que vocês sabem melhor que nós. Então, a empresa sabe, tem que ter uma equipe só para percorrer as estradas, principalmente nos dias de chuva. Vocês vão ver. Ali, quando você desce aqui, chegando em... Antes de Itaúna, ali não tem aquela empresa, acho que, não sei se é da Gerdau, quem se... Você pega o retão, passa ali aquela empresa, passa aquela empresa ali, aquele restaurante bonito, não vai esquecer o nome dele. É o Mineira. Intercast. Intercast. Não tem aquele restaurante fino lá, bacana toda a vida. Você passa ele, vai retão, vai chegar lá embaixo. Juscelito, a água no dia do acidente capital estava dessa altura dentro da pista. dessa altura, sem mentira nenhuma. Tinha que parar os carros e passar devagarzinho. Entendeu? O domingo, o milhão, olha que passa o milhão, anda mais uns três, quatro milhão, aquele retão dessa, lá embaixo tem uma ponte, tem uma empresa do lado direito. Olha, esse dia eu saí de São Sebastião de Varejo, debaixo de chuva, e cheguei aqui debaixo de chuva. Eu devo ter visto uns 50 lugares perigosos com aquapanácio. mas não pode ter, porque a minha vida que está em risco, e quantos perderam a vida? Enfim, o Marcato, mas é dizer aí, de ver que realmente a responsabilidade que o governo tem tido, ver que a evolução da empresa pode evoluir mais, precisamos evoluir muito mais, porque realmente o pedágio não é barato, agora aumentando o pedágio, mas precisamos ter mais investimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Antônio Carlos Arantes, e, mais uma vez, pela participação, e só demonstrando aí a seletividade, mais uma vez, daquilo que eu vinha anunciando aqui anteriormente. O senhor nunca teve dificuldade de falar na CEINFRA, até quando não queria falar com o secretário, o secretário recebia. No nosso caso, nós pedimos, insistimos, aguardamos o tratamento, fizemos, acontecemos, e cá estamos, depois de mais de 120 dias da solicitação de agenda, nós estamos aqui tratando. Talvez, se tivéssemos tido a oportunidade de falar anteriormente, muitas das soluções aos problemas apresentados teriam sido resolvidos ou encaminhados. Mas cá estamos, cumprindo a nossa missão de defender os interesses da população. Passo agora a palavra ao deputado Cleitinho. Senhor presidente, boa tarde, boa tarde a todos presentes, deputados. Senhor presidente, eu vou pedir aqui um bate-bola entre o José Lito e o nosso secretário Fernando, para que eu possa ser, para me colocar meus posicionamentos aqui, eu vou precisar de esclarecimento dos dois. Então, na hora que eu perguntar, eu queria que eles respondessem para depois eu voltar com a minha conclusão. Deixar bem claro aqui que eu vou questionar aqui sobre o Estado. É o Estado, não é a pessoa do Fernando, não é a pessoa do José Lito, é a empresa, que fique claro isso, meu respeito como ser humano do Fernando, e meu respeito como ser humano do José Lito. Mas eu quero que a empresa e o Estado, nesse momento aqui, se explodam. Eu estou aqui para defender o usuário, não estou aqui para defender nem o Estado e nem a empresa, que fique claro isso. Então, o primeiro questionamento que eu queria fazer é sobre a questão das obras que estão tendo em Divinópolis, que você mesmo sabe disso, que está tendo um atraso nessa obra, está tendo até um desvio, e parece que o Estado ainda não repassou esse dinheiro para a Nascenda Gerais. Você confirma isso para mim, Fernando? Qual obra especificamente, deputado? Fale aí, Carlos, qual é a obra, fazendo favor, que você tenha ela aí no papel. A obra do trecho urbano, a obra da pista principal de um trecho duplicado ali perto daquela siderurgia, o José Lito sabe qual. Há um termo aditivo a ser feito, uma compensação financeira a ser feita com a concessionária, a concessionária está com a obra concluída e não entrega para o Estado, exatamente porque não há uma formalização por parte da CEINFRA, de acordo com informações que apuramos, para que a concessionária possa entregar essa obra. Confirma, Fernando. Você quer me dizer exatamente, José Lito, qual é a obra exatamente, só para a gente poder esclarecer. José Lito, por gentileza. Pelo que entendi, seria a obra do dispositivo em dois níveis de acesso à MBL, um dispositivo de acesso redor. Não, não, na outra extremidade quase, que tem um trecho ali onde tem o ABC, do lado esquerdo, de quem vai de Belo Horizonte para o interior. Pois é, esse é o dispositivo em dois níveis da MBL. Não. Não. Na outra extremidade de Divinópolis. Hoje nós estamos passando por uma via lateral. Tanto quem vem do interior para a capital e da capital, nós passamos por uma via lateral e tem uma via central fechada, com cones, com tudo. Bom, se é ali próximo à Siderúrgica Valinhos... Acho que sim. Isso. Ali... É isso mesmo. Ali é questão de desenvolver a obra. Nós já retomamos aquela obra e devemos concluir até outubro, todo aquele trecho lá. ali não tem nenhum problema do ponto de vista de aprovação de preço. Ali não tem. Não tem questão do Estado, não. Ali é questão de vocês mesmos. Ali sim. E por que não entregou ainda? Ali nós estamos mobilizados ali no quilômetro 128 e vai desenvolver a obra até concluir aquele pedaço ali. Você sabe me responder quantas obras estão atrasadas dentro da MG 050? Nós temos 21 intervenções das 190 previstas no contrato. Nós temos 21 com prazos adiados de entrega. Grande parte delas estão na Serra da Canastra. Outras têm discussões de concepção de projeto e também remoção de interferência. Esse é o status. Isso dá para... Inclusive, essa obra mesmo está atrasada. Essa obra é uma das obras dessas 21 que está com prazo adiado de entrega, sim. Então, aí eu queria falar para vocês aqui, para vocês entenderem que eu fiz um projeto de lei aqui que passou na Assembleia no primeiro turno, no segundo turno, para barrar o aumento da tarifa de pedagem em obras que estão atrasadas. Você viu a quantidade de obra que ele disse que está atrasada? Eu estou olhando a cara dele aqui. Ele é o diretor executivo do Nascente aqui. Ele mesmo confirmou que está cheio de obras atrasadas. A Assembleia aprovou esse projeto com todos os deputados. Aí eu queria fazer uma pergunta para o secretário de Estado. por que o governador pegou e vetou esse projeto? Porque isso é só da justiça. Porque aqui a gente está do lado, aqui é do cliente, é do usuário que passa lá, é da população mineira, que está cheio de obra atrasada e ainda tem que ter o aumento. Você ainda tem a cara de pau ainda de falar que agora, no dia dos namorados, vai ter aumento de pedagem aqui em Minas Gerais ainda. Aí tem um requerimento aqui do deputado Cassio aqui. Aí eu queria fazer... Nossa, um requerimento aqui dos deputados aqui, mas de autoria do Cassio, saber se o governador, o Estado, vai barrar esse aumento de pedagem. Pois o próprio diretor executivo aqui diz que tem mais de 20 horas atrasadas. Vai continuar fazendo... Ora com a cara do povo. Ora com a cara do povo. Isso que chega, tem limites aqui. Isso que foi aprovado pelos deputados aqui, para poder congelar a tarifa de pedagem aqui e ainda pega, barra o projeto ainda. Um detalhe, viu? Infelizmente, o líder de governo não está aqui, o Roberto, que estava do meu lado. Porque no dia que foi semana passada, que era para a gente pegar e barrar esse veto do governador, o próprio governador falou para a base do governo, aí eu podia estar aqui para me desmentir, falando que teve um equívoco, que foi um equívoco ter vetado esse projeto meu, que era para a base do governo também votar para derrubar o veto. Infelizmente, nesse dia, não tinha os deputados, a quantidade de deputados na Assembleia. Infelizmente, o projeto pegou e não virou lei. Mas agora eu quero saber se vai ter uma atitude do Estado e do governo com esse requerimento que a Assembleia fez aqui de barrar esse valor da tarifa. Eu queria que o secretário aqui, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa dele, o que vai me falar sobre isso? Porque, pensa comigo, se eu estou errado, se eu sou barulhento, se eu quero aparecer, ele, o próprio diretor executivo aqui da Nascente das Gerais, como eu disse, eu quero que a Nascente se exploda, eu não estou nem para essa empresa, ela não financia campanha minha, ela não financia nada, sabe? Eu estou aqui pela porta da frente, então fala aqui na cara dele, eu quero que a empresa se exploda, porque vocês não respeitam a população, se passar lá, se não pagar, sabe o que tem que acontecer? Barra, você tem que voltar, então não é de graça, para que esse negócio que está investindo, que todo mundo que passa lá paga a vista, lá ainda não aceita cartão, não aceita Pix, eu acabei de fazer um projeto aqui para poder aprovar Pix e cartão também, que tem que aceitar tudo, lá é só na base do dinheiro, então eu queria saber aqui do secretário de Estado aqui, se vai barrar a tarifa de pedágio agora dia 12 de desnamorado, em vez de namorar com a Nascente, vai namorar com a população, eu queria saber que é uma resposta aqui, muito obrigado. Agora só, senhor presidente, só queria deixar claro que ali tem interferências, interferências que impedem a conclusão da obra, então isso precisa ficar registrado. Não, sempre tem interferência, não é, Joselita? É impressionante, sempre vocês têm alguma desculpa, sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma desculpa para ferrar com o povo, agora, é a interferência do cidadão que tem que pegar a estrada, que demora quase uma hora para travegar dentro dessa interferência de vocês, para o povo, vocês não estão nem lixando não, vocês não estão nem para o povo, eu quero saber se o nosso requerimento, já, vou repetir novamente, viu Bartô, aqui, na hora que eu estava lá para a gente votar o projeto semana passada, chegou uma moça que trabalha lá na Assembleia, trabalha para a base do governo, chegou para mim, Cleitinho, você não precisa nem usar a palavra, até não estar aqui, eu queria que ela me desmentisse, Cleitinho, você não precisa nem usar a palavra, que o governo, ele equivocou, ele pediu a base, a própria base do governo, para votar, para derrubar o veto, porque teve um equívoco, então quer dizer, se derrubar o veto, ia virar a lei, o que ia acontecer agora, essa semana? Esse projeto, meu, virando lei, não poderia ter o aumento da tarifa de pedágio, não poderia ter esse aumento, porque era lei, porque está cheio de obra atrasada, o projeto está bem claro, obras que estão atrasadas, não pode ter aumento de pedágio, aí, por coincidência, o projeto, meu, pega, infelizmente, não tinha todos os deputados para poder derrubar o veto, no outro dia, ela solta papel, divulgando que vai ter aumento de tarifa de pedágio, é muita coincidência, é muita coincidência, então, eu queria pedir, infelizmente, que o governador não está aqui, não está aqui também o líder de governo, que eu queria aqui saber, se agora o governador, vai para cima da Nascentes, a secretaria de Estado, vai para cima da Nascentes, e fala assim, barra, está barrado o aumento de tarifa de pedágio, já que vocês não terminaram as obras, está tudo atrasado, não vai ter aumento de tarifa de pedágio, como eu disse, ainda, no dia dos namorados, vai dar, se eu não me engano, domingo, vai ter esse aumento, então, agora o Estado vai namorar com o povo, e não vai namorar mais com a Nascentes, viu? Muito obrigado. Secretário, o deputado fez um questionamento ao senhor, se eu gostaria de responder. Primeiro, deputado, a gente já esteve junto muitas vezes, o senhor sabe, inclusive, nossa primeira reunião foi sobre o tema das Nascentes, e pegando a sua analogia, eu sou bem casado e não namoro com empresa nenhuma. Eu sei que você não, até não foi você que vetou, quem vetou foi o governador. Só para dizer aqui, eu acho que esse tema do projeto de lei, acho que a gente tem que discutir aí com a secretaria de governo, se for o caso, retomar o projeto, enfim, não temos nenhum problema, e o que a gente quer é o mesmo que o senhor quer, e a gente sabe que o senhor tem lutado muito por isso, inclusive inclusão de obras importantes, a pavimentação lá da Maria Pinto, mérito seu de ter conseguido isso. A JK, a gente sabe lá dos problemas, sabe que o prefeito de Vinópolis esteve recentemente conosco lá, o deputado Domingos Sávez, cobrando isso, aquela questão da galeria, lá em Divinópolis, isso é uma cobrança sua de muito tempo, que a gente está desenrolando em função de um problema de orçamento, e aquela questão da passarela também, que foi um pedido, como chama aquela vereadora, deputado? A galera da Paula do Quintino, lá no Quintino, no bairro Quintino. Do Quintino. Isso. É, da roda, de girar a roda ali. E que essa foi uma demanda que a gente atendeu também, e que, enfim, então... Mas a passarela não está ainda lá não, viu, secretário? Oi? A passarela ainda não chegou lá ainda não, e já teve... Não, não chegou, não chegou. Já teve morte lá novamente. Não, com certeza, só que o que dependia aí da gente autorizar, a gente autorizou, agora está revisando aí o projeto, infelizmente a obra de infraestrutura demora mesmo, mas o senhor tem aí, como o senhor sabe, vamos repensar essa questão aí do... Fernando, só para uma colocação para o senhor, o senhor concorda que esse projeto é justo? Eu preciso olhar o projeto em detalhe, mas faz sentido que haja uma punição como tem. Por exemplo, todos os... Só uma informação, deputado. Todas as obras que estão em atraso já têm processo administrativo punitivo aberto por parte do Estado. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Tem algumas que são problema de licenciamento, desapropriação, etc., e que aí isso aí realmente... Enfim, a gente abre o processo para punir. E aí a gente tem que fazer essa distinção. Mas, com certeza, tem que criar a punição cada vez mais firme e, eventualmente, até fazer uma alteração contratual nesse sentido. Sim, secretário. Mas a questão é a seguinte, como você mesmo disse que está tendo punição do Estado para a empresa, mas a população, nesse ponto, ela não tem nada de benefício. Se não fizer nada, a partir do dia 12, vai ter aumento de tarifa do mesmo jeito. E a população, que é o mais bem precioso que a gente tem aqui, que a gente tem que falar é dela, acaba sendo zelada. Então, assim, eu já até conversei com o senhor, porque o senhor não vai lembrar, mas a gente já conversou sobre o projeto, na época que foi votado aqui, o senhor até me chamou. Então, o que eu peço, que eu falei na questão de namoro, a questão foi quem vetou mesmo o projeto, foi o governador, mas que você, como secretário de infraestrutura, possa levar o governador agora, até o secretário de governo também, que está para dia 12 agora, até esse aumento. Com esse requerimento nosso aí, não deixar ter esse aumento, porque esse projeto, gente, semana passada, por detalhe, por falta de deputados aqui que não estavam no momento, a gente não conseguiu pegar e derrubar esse veto. Se tivesse derrubado, ia virar lei. E agora, eu queria ver a Nascentes, agora, essa semana, agora, falar que ia ter aumento em cima de uma lei. Eu queria ver a passar por cima de uma lei, porque o próprio diretor executivo aqui falou que tem mais de não sei quantas, 20 obras atrasadas, Cassio. Sabe? Então, assim, aqui, o nosso papel nosso aqui do Castro, Bartô, de todos que estão aqui, sabe? A gente está aqui para poder representar a população, de fiscalizar. Eu não estou fazendo nada de errado aqui, não. Não é nada contra o secretário. Sabe o respeito, o carinho que eu tenho com ele? Sim. Pelo contrário, até se você não estivesse como secretário, não tinha dado um monte de coisa, que a gente... Eu não era deputado aqui há quatro anos atrás, não. A gente sabe que na época do PT aqui não andou, foi nada. Não resolveu, foi nada. Sabe? Então, assim, o senhor tem o mérito, o senhor também, mas quando eu cobro aqui, eu não cobro da pessoa, só pode ter certeza disso. Eu cobro é do governo, do Estado malvadão. Só que o Estado agora malvadão tem que ficar bem com o povo. Sabe? Não pode aceitar uma situação dessa. O Estado malvadão pegou e barrou meu projeto. É onde todos que estavam aqui dentro da Assembleia, que o Mitre estava aqui, votou a favor. Todos que estavam aqui, votou. Todos que estavam aqui, votou a favor. Primeiro turno, segundo turno. E agora... Estou mentindo, Ulisses? Ulisses está de prova aqui, ué. E agora pega o Estado malvadão, pega e veta meu projeto. Veta meu projeto, aí volta para cá para a gente poder fazer virar a lei. Infelizmente, no dia, faltou quatro deputados para votar e para a gente derrubar o projeto. Mas aí eu espero que o governo seja justo, porque um governo justo, o povo se alegra. Não fique do lado da empresa, que essa empresa não está fazendo nada de graça, gente. Coloca isso na cabeça de vocês. Nada de graça para passar no pedágio. Ele tem que pagar. E como eu disse para vocês, é só em dinheiro, vivo. Não tem jeito de passar um cartão, nem um pix. Se uma pessoa estiver na correria e esquecer o dinheiro, ela tem que voltar para trás. O direito de ir e vir que é condicional, eles te colocam uma cancela lá e não deixam você passar mais. Isso é um absurdo. Eles não consultam. Aí não é culpa nossa que a gente não estava aqui, mas na época que inventou essa porcaria, não consulta a população aqui. Você quer uma praça de pedágio na sua região? Não pergunta, não. Vai lá e te soca uma cancela lá. E se você não tiver dinheiro para pagar, você tem que voltar para trás. Ei, Estado malvadão, viu? E aí eu ainda sou chato, eu sou aburrecido, né? Mas o Enéas, quando era doido, hoje foi o melhor presidente que o país não teve. Então, às vezes, daqui uns 30 anos, quando eu morrer, eles podem pegar e poder me valorizar, porque hoje eu sou taxado de doido, mas eu prefiro ser taxado de doido do que ficar do lado de vocês aqui, dessa empresa ridícula, lá do Quinto dos Infernos, acho que é lá da Itália, que nos ela o nome dela, porque aqui tem outra coisa, viu o caso, que a gente tem que ficar de olho aqui, vários empresários que fornecem para as empresas terceirizadas que eles pagam, está dando calote. Vários empresários. Eu estou com um grupo aqui, da Nascentes aqui, de empresários que tomou calote também, que nem é um e nem dois, das empresas terceirizadas que eles contratam, aí vira que a novela, eles não pagam a empresa terceirizada, aí a empresa terceirizada, não sei o quê, e deixa de repassar para quem precisa repassar. Eu não sei quantos milhões de reais está parado lá na região de Vinópolis. Se eu estiver mentindo aqui, vocês sabem o que vocês fazem comigo? José Lito, vocês pegam e me processam. Taca mais um, que eu não tenho medo não, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Cleitinho. Você pode ser doido, mas não é burro não, viu, Cleitinho? Você é do lado do povo e está aí sofrendo também como usuário. Eu vou passar aqui a ler o requerimento de sua autoria também. Nossa. Autoria minha e do Cleitinho. Requerimento de comissão número 12.516. Os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA, e a concessionária a Benascentes, em Divinópolis, o pedido de providências para não efetivação do aumento anual da tarifa de pedágio na rodovia MG 050 neste ano. A justificativa. O contrato de concessão entre o Estado de Minas Gerais e a concessionária a Benascentes já conta com 15 anos, sendo que o prazo total de vigência é de 25, alcançando, portanto, quase dois terços do período total de contratação. A PPP, a parceria público-privada que possibilitou que a concessão ocorresse da forma como está aposta, previa que a concessionária exploraria o pedágio da MG 050, havendo ainda a oferta de contraprestação por parte do governo do Estado, que, no ano de 2021, foi de R$ 15.402.167,91, e, em 2002, até agora, R$ 4.474.000,00 e alguns centavos até o presente momento. Isso significa que o usuário da via está não apenas pagando o pedágio, como também, indiretamente, por meio dos tributos que recolhe, arcando com o valor considerável de investimentos financeiros realizados pelo governo de Minas. Apesar do milionário aporte financeiro realizado pelo Estado, o contrato vem sendo reiteradamente descumprido pela concessionária. Já foram firmados diversos termos aditivos ao contrato original, dentre eles, o termo aditivo número 7, atualmente em vigência. Cinco de tais termos previram o adiamento ou o ajuste do cronograma de obras a serem realizadas pela concessionária. Ou seja, desde o início da concessão, as obras estão atrasadas e são feitos reiterados ajustes no cronograma para autorizar o adiamento da execução. em 2017 foi firmado o mencionado sétimo termo aditivo que dilatou diversos prazos. Apesar disso, as obras e intervenções estão novamente atrasadas. São, no total, 53 intervenções atrasadas. O diretor José Lito fala de 20 obras porque ele reúne algumas intervenções dentro de uma mesma obra, mas são 53 intervenções atrasadas, que algumas nem sequer foram iniciadas. Todos os cronogramas, portanto, desde o inicial, vêm sendo reiteradamente descumpridos, gerando prejuízos e danos à população usuária da MG 050 que paga tarifas caras e se submete a um serviço precário, incompleto e ineficiente. O aumento tarifário previsto para os próximos dias diante desse cenário é totalmente descabido e pode-se dizer imoral, já que as melhorias que foram motivo para que se pensasse a concessão e que foram previstas no contrato não estão sendo realizadas. Ou seja, não há efetiva prestação de serviços para a população que padece com a péssima qualidade do asfalto, cuja malha já está desgastada e com os atrasos nas obras que deveriam estar sendo executadas dentro dos prazos contratuais. Mais uma vez, é a população que arca com os já altos custos dessa concessão que não vem restituindo à comunidade os benefícios que extrai de nosso Estado. Não é nem mesmo minimamente justo que o usuário pague caro por um serviço que não está sendo realizado ou realizado não a contento. Os valores dos pedágios, mesmo sem o reajuste, já se mostram excessivos. Não há justificativa plausível para autorizar o aumento, já que a parte que cabe à empresa vem sendo reiteradamente descumprida impondo aos usuários da via um custo altíssimo sem a devida contraprestação. É, portanto, por essa razão que pretendemos suspender a autorização para o aumento tarifário proposto até que as obras sejam realizadas e o cronograma colocado em dia, a fim de que o serviço contratado pelo povo mineiro seja efetivamente prestado em favor da nossa comunidade que precisa e merece uma rodovia segura e trafegável. Esse é o requerimento que fizemos, secretário Marcato, a toda a população mineira que nos acompanha. Eu passo à sua mão uma cópia, o senhor já deve estar recebendo, mas tudo isso, porque quando o senhor fala que existem os processos de punição à empresa, pune a empresa, multa a empresa, a empresa judicializa, entra com um processo administrativo para discutir se aquela multa é devida, se não é, leva anos e quando é entendido que a multa é devida, essa multa vai para os cofres do Estado. E de quem que é o prejuízo, Cleitinho? É do povo, é do usuário. Aí o governo, aquele recurso que ele deveria repassar de 15 milhões a ano para a concessionária, ele repassa menos porque a empresa está devendo multa. Então, quem é beneficiado com isso é o governo, é o Estado. E eu digo reiteradamente, o lucro do Estado é o bem-estar da população. Nós somos usuários da MG 050. A gente percebe que o nosso bem-estar ao usar essa rodovia está longe do ideal, longe. Há que reconhecer, Joselito, que essas intervenções aqui apresentadas tanto pelo secretário Marcato quanto por você, muitas aconteceram, estão aí para todo mundo ver. Mas isso está pago. Isso está pago. E as que não aconteceram? E a evolução? Eu indago aqui. Há uma pesquisa de satisfação do usuário quanto ao uso da MG 050? Pergunto tanto ao secretário Marcato quanto ao Joselito. Alguém poderia me dizer há alguma pesquisa de satisfação do usuário? dizer que eu mostro o meu telefone aqui, eu mostro. Um monte de mensagem. Joselito, por gentileza. A concessionária faz as pesquisas internas com aqueles usuários a qual ela presta serviço. E a satisfação é muito boa. Dos serviços daquele que aciona o 0800? Daqueles que... Ou utilizam a rodovia de modo geral? Usam o serviço da concessionária. Não é o que parece tanto a mim, tanto ao Cleitinho. o governo do Estado, secretário Marcato, tem algum acompanhamento de satisfação do usuário da MG 050? O que a gente monitora são os índices de desempenho. Agora, o senhor está trazendo aqui uma sugestão muito positiva. A gente deveria começar a divulgar essas pesquisas. E acho que devemos, então, começar a divulgar essas pesquisas. E fica aqui a nossa proposta, talvez, como encaminhamento dessa reunião, iniciar a divulgação dessas pesquisas sobre a satisfação dos usuários. Então, acho que essa contribuição... Mas uma pesquisa independente. Boa sugestão, viu, Fernando? Vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Eu tenho uma sugestão também. Acho que fica aqui o nosso compromisso. Vamos fazer uma pesquisa de satisfação independente para que a gente possa aferir e trazer isso periódicamente para a sociedade. Fernando, o Cássio, eu tenho uma sugestão aqui que eu vou ter que me retirar com o Bartô. A gente tem um compromisso. Eu acho que é uma sugestão muito importante. Se quiser, a gente começa até amanhã, até antes do aumento da tarifa, que é domingo, o Fernando, a gente pode ir para a porta da cancela, todos nós, com o governador, com você, com o próprio José Lito, a gente pergunta à população se eles estão satisfeitos com a apreciação de serviço e se eles querem um aumento. Está simples de resolver isso. Eu fico lá com a live 24 horas ligada para mostrar e todos que passaram lá, a gente faz essa pergunta para todo contribuinte, para todo cliente, porque o cliente sempre tem a razão. A gente vai perguntar porque eles estão entregando um panfleto, não sei se você recebeu, olha o que você passa, e eles estão entregando o panfleto, o aumento. Toda hora, alguém do meu WhatsApp manda aqui, mais um aumento? As obras paradas? Está aqui, essa coisa linda aqui de morrer aqui. Se quiser, a gente vai para lá amanhã até domingo e a gente pergunta à população, está simples de resolver. Você quer isso, José Lito? Você topa comigo? Você como diretor, você chefe... Porque eu, como eu mando o meu mandato, se você quiser ir para a rua comigo agora e o povo me perguntar do meu mandato, eu não tenho medo do povo da rua, não. Se você quiser ir lá para a porta do negócio, não vai para lá, não vai perguntar ao povo, vocês são satisfeitos com a empresa. Você topa? Sobre o reajuste, deputado Cleitinho, quando é vida vênia, é uma obrigação contratual fazer o reajuste. Mas o Estado... Que obrigação contratual entregar as obras? O reajuste... Lá em Divinópolis tem mais de 10 anos com as obras paradas. É a obrigação da empresa terminar. E aí? Quem está errado aqui? Responde para mim? Ou não tem obra atrasada? O projeto é bem claro, eu não estou mandando congelar sem obra atrasada, não. Eu estou mandando congelar onde tem obra atrasada. O reajuste é apenas a inflação. é a inflação, é a energia elétrica, a telefonia... É fácil demais, você não paga. Fala isso para o produtor rural, fala isso para um cara que precisa usar lá todo dia, você está satisfeito com isso? É fácil demais para quem não paga? Se a concessionária tem direito ou não, o que deve ser arcado esse prejuízo aí é o Estado, é o governo. Não dá para o contribuinte pagar mais uma vez. Eu estou aqui com a relação. O Gustavo Mitri estava aqui, o nosso deputado lá de Itaúna, implantar interseção do tipo rotatório alongada para acesso no novo distrito industrial de Itaúna. Estava previsto para iniciar em 2021, não foi iniciada. Nós temos obras aqui de Divinópolis, Cleitinha. Implantar a pista duplicada com variante da pista LD do quilômetro 119, prevista para iniciar em 10 de setembro de 2017. A obra está paralisada. A previsão de entrega era junho de 2020, dois anos atrás. A implantar passagem superior de veículos e pedestres para retorno operacional em interligação entre os bairros, quilômetro 118. A entrega era para ter acontecido no dia 12 de junho de 2020, dois anos atrás. A obra também está paralisada, está em atraso. Implantar a interseção em dois níveis com construção de dois viadutos para retorno operacional e acesso ao bairro Niterói. Também 12 de junho de 2020. A obra paralisada. Enfim, são só alguns exemplos dessas 53 intervenções que estão atrasadas. Nós temos aqui passagem inferior de pedestres, no quilômetro 138, também de Divinópolis, que está suspensa. Nós temos um povoado de Betânia aqui, obras que deveriam ter sido entregues em 2020, que sequer foram iniciadas. E aí eu aproveito aqui para fazer uma indagação, secretário Marcato. Nós vimos que algumas obras, ou pelo menos uma delas, ela foi antecipada. Houve um pedido e a CEINFRA entendeu como adequado antecipar essa obra. Essa obra foi antecipada através de um termo aditivo. Qual foi o instrumento jurídico que subsidiou a antecipação dessa obra? Quem vai custear a antecipação dessa obra, secretário? Especificamente, nós estamos falando aí do trevo de São Sebastião do Paraíso. Esse era um trevo que estava, um cronograma para, vamos dizer, para agora, e que foi postergado. Ela estava para 2027, secretário, não é por agora, não. A postergação foi em 2027. Originalmente, ela tinha que ter sido entregue antes, e ela foi postergada para 2027 nos termos aditivos anteriores. E o que nós fizemos foi, vamos dizer, restabelecer minimamente este cronograma. Aí como funciona, deputado? Toda mudança no contrato, ele pode gerar ou débito ou crédito para o Estado. E aí esse acerto vai sendo feito periodicamente de uma forma de encontro de contas. Então, nós precisamos fazer uma avaliação de qual é o impacto dessa obra no contrato, porque você leva em consideração o custo, você leva em consideração o que chamamos de OPEX, e leva em consideração o impacto na demanda. E aí você faz um balanço para ver se isso é positivo ou negativo para o Estado, e essas compensações vão sendo feitas. Da mesma forma que, por exemplo, como eu citei aqui, algumas demandas adicionais. É o caso da... Citei aqui da Maria Pinto, da Passarela do Quintino, que são demandas não previstas inicialmente e que vão sendo incluídas sucessivamente no contrato. Então, essa é a dinâmica que o contrato nos impõe e que nós devemos seguir dessa forma. Deixo claro aqui que eu sou completamente favorável para a antecipação da obra do Trivo de São Sebastião do Paraíso, uma das cidades mais importantes que nós temos na extensão, desde que não haja nenhum atraso do cronograma de outras obras, secretário. Claro. E aí o Estado vai ter que arcar financeiramente. Sim. Porque o que foi dito pela concessionária é que, para adiantar uma obra, nós temos que postergar outras. Nós estamos falando aqui de cidades que não receberam sequer uma intervenção dessa concessionária por parte do contrato. Nós estamos falando de Capitólio, nós estamos falando de Pimenta, nós estamos falando de Formiga, que ainda precisa de outras, nós estamos falando de Córrego Fundo, que precisa de mais intervenções, Carmo do Cajuru, outras tantas obras que sequer foram iniciadas. Então, eu deixo registrado aqui, secretário, que nós não vamos aceitar que a obra seja adiantada, qualquer obra adiantada, para postergar outras de cidades que sequer receberam alguma intervenção. Então, tudo isso é muito preocupante. Deputado, se o senhor me permite? Pois não. Só um complemento. Nós não... Isso a gente sabe que foi feito no passado, mas a gente trata as obras de maneira independente. Então, a gente não fica fazendo compensação de atraso ou adiantamento de obra. Vamos dizer, São Sebastião do Paraíso, era uma obra necessária, ela gerou um impacto no contrato, posso confirmar para o senhor depois. Como que a gente compensa isso? Você pode compensar isso, por exemplo, tem créditos do Estado contra a concessionária por questões que já foram aferidas, e aí a gente compensa esse crédito. ou, eventualmente, outras alterações. Mas a gente não faz esse jogo, não. Aqui, ó. Escuta aí. E continuamos aqui, na saga. Motoqueiro passei pela direita, o cara quase invadindo você. Aí, aqui, um pedaço que não acaba, ó. Aqui, ó. Tudo afunilado. Olha que beleza. Isso aqui está jogado até mais de um ano. Olha que beleza. Aí, que legal, ó. Olha que bacana. Olha o buraco aqui no meio da rodovia. Isso aqui é lá onde você está falando, Cássio. Antes de você sair, Cleit, eu vou pedir para que passe um vídeo de três minutos apenas para mostrar uma outra realidade também da rodovia MG50. Mas, Cássio, eu não tive a resposta do José Lito. Você vai querer ir para lá amanhã comigo? Pode ser oito horas da manhã, nove horas da manhã, para a porta lá da... No caso, lá da... Onde que tem a concessionária, para a gente perguntar à população se vocês estão satisfeitos com o aumento da tarifa de pedágio? Você podia me responder se você tope comigo, José Lito. A gente pode ficar lá amanhã inteira, lá, ou à tarde, como você quiser. Você falou... Você mesmo disse que o pessoal está muito satisfeito? Vamos escutar da boca deles se vocês estão satisfeitos? Você quer ir lá comigo? Deputado Cleitinho, a questão do reajuste é como eu tentei esclarecer. Está previsto no contrato. Está previsto no contrato também. As obras terminaram e vocês não terminaram a obra. As obras que apontaram adiamento de entrega foi por conta da existência de interferência. E o que o povo tem a ver com isso, José Lito? A concepção de projeto e desapropriação. Não é o povo que faz os projetos, não, é? Mas, olha, deputado, essas obras dentro dos perímetros urbanos... Você não me respondeu. Você diz que o usuário está satisfeito. Temos como objetivo rompê-los as dificuldades para executar. O senhor disse que os usuários todos estão satisfeitos. Você topa comigo amanhã para a praça de pedágio, onde o usuário passa e tem que pagar, e ir para lá comigo, a gente perguntar um por um se eles estão satisfeitos, que é na Ascenta Gerais? Vamos. Olha, deputado, a questão do reajuste foi como eu te registrei, como eu tentei te explicar. A questão de pesquisa... Nós temos as nossas pesquisas internas. Você está fugindo. Está fugindo igual o diabo fora da cruz. Não tem jeito. Uma pesquisa, como o senhor está sugerindo, eu acho que não é interessante a minha participação. É assim, eu sou representante da empresa, eu estou lá representando a população, e você está lá representando a empresa. Não tem mais justo do que isso, para escutarmos da própria boca da população se eles estão satisfeitos com a prestação de serviços da Ascenta Gerais. Por que vocês não aceitam o PIX e o cartão? Aí são os tipos de pagamento que o sistema aceita registrar, que é o pagamento em dinheiro, em cheque e em cartão. Em cartão vale-transporte. Não é o cartão normal. Por que não aceita o cartão normal? Esse aqui, vou tirá-lo aqui. Esse aqui. Em razão do sistema de cobrança. Sim. E não pode mudar isso, não? Pode, pode mudar. Por que vocês não mudam, então? Aí requer... Vamos aceitar o PIX lá agora? Atualização do sistema. Vai precisar de eu fazer um projeto de lei aqui. Por que vocês mesmos não tomaram essa iniciativa? Dá de presente de desnamorado para a população, você, a partir de agora, de desnamorado, não vai aceitar o PIX. O que você acha? Isso requer estudo de... Você olha isso para a gente? Olho, olho, sim. Começado de um projeto de lei? Merda, desse ponto de vista. E do nosso ponto de vista, está aprovado que seja outra forma de cobrança. Se depender da secretaria, não tem problema nenhum, viu? Você acha interessante também, não é, Fernando? Com certeza. Eu acho uma sugestão boa para o cliente, não é, Cássio? Sem dúvida que sim. O PIX virou uma modernidade para todo mundo. Mas, Cássio, fica à vontade aí, viu? Não, eu vou passar o vídeo rapidinho para vocês acompanharem os problemas também que são enfrentados pela MG 050. Por gentileza, solta o vídeo. O vídeo é sem áudio. Aí é um pouco do asfalto irregular, dos remendos que são feitos, algumas curvas bastante perigosas, ainda que outras tantas foram consertadas. Pista simples, na maior parte do trecho, na verdade, quando você pega caminhões, carretas, o aumento do fluxo, sem sombra de dúvida, vem aumentando. E aí seria interessante também, secretário, junto da pesquisa de satisfação, a gente ter também a transparência do aumento do fluxo de veículos e de arrecadação por parte das praças de pedágio. Se a gente soubesse o quanto estava arrecadando, nós tínhamos uma transparência. Isso é dinheiro público que está sendo. Aí um pouquinho das obras que deveriam ser feitas, das obras iniciadas e que elas não sequer foram iniciadas, das obras atrasadas. A minha amiga, a deputada Celise, estava aqui enchendo os olhos com a apresentação das obras feitas, tudo, agora vem a outra parte, minha cara Celise. Aí a parte do que não foi feito, que está atrasado. E aí é sempre a mesma desculpa. E aí eu entendo, Joselito, da sua parte. O licenciamento não foi feito. Quem faz o licenciamento é o governo do Estado. O secretário Marcato, me permita, eu não gosto de comparações assim, mas há pouco tempo, antes da sua chegada, o secretário Marco Aurélio, então, da CEINFRA, ele promovia, uma vez por mês, uma reunião com todos os deputados interessados no bom andamento do contrato da MG 050, com os representantes da AB Nascentes, com a participação do secretário da CEINFRA, toda a equipe técnica e também com aqueles responsáveis pelas intervenções, tipo Copasa, Meio Ambiente, CEMIG. E ali eram pontuados todos os problemas. Porque, às vezes, a AB enfrentava uma dificuldade com a CEMIG para fazer a remoção de uma rede elétrica. Às vezes, enfrentava dificuldade com a Copasa para desviar uma rede de esgoto. E aí, essa reunião, ela saía com os problemas resolvidos e com prazos estabelecidos pelos órgãos governamentais. Hoje, o que nós temos, quando vamos cobrar a AB Nascentes, é de que o licenciamento não andou porque a Secretaria de Meio Ambiente não analisou em tempo o processo. Ou então a CEMIG não fez a remoção do poste, ou então a Copasa não fez o desvio da rede de esgoto. Então, fica um jogando para o outro. Inclusive, quando eu fiz a solicitação para a Vossa Excelência, era para que fizéssemos uma reunião semelhante, com a participação de todos, para sairmos dessa reunião de trabalho, com resultados, com soluções, com marcos e com prazos. Era para isso, secretário. Eu acho que essa questão da... A gente tem, inclusive, um fórum que é a comissão de... Um conselho de obras justamente para obras prioritárias e para equacionar esses problemas entre órgãos governamentais. Agora, essa ideia de retomar a compartilhação dos deputados também é muito positiva. Acho que a gente pode implementar... Uma forma transparente de mostrar. Não, com certeza. Isso aí, e qualquer informação que for necessária, a gente pode prover. Agora, a gente tem agido, sim, junto às demais secretarias, Copasa, Semig, para conseguir destravar. Mas acho que essa ideia do fórum permanente, a gente pode adotar também como mais uma proposta importante dessa nossa reunião aqui. Perfeito, secretário. Agradeço mais uma vez a sensibilidade de ouvir os anseios aqui de quem representa verdadeiramente o povo através dos mandatos aqui estabelecidos. Secretário, há alguma tratativa em curso para se assinar um novo termo aditivo repactuando as obrigações de ambas as partes do contrato? Sim, a gente, com a Comissão de Regulação de Transportes, como eu disse, ela está fazendo essa limpeza contratual das tendências que existem para encaminhar esse aditivo final. Afinal, eu digo, de um conjunto de intervenções que foram pactuadas e formalizar isso. Agora, eu queria chamar a atenção é que a assinatura do aditivo não impede a gradual inclusão ou eventual alteração contratual que vai sendo feita dentro de um procedimento já previsto. Justamente, a gente editou resoluções para dar essa segurança jurídica. E aí, em função de economia processual, como são muitas alterações, fazer um aditivo por alteração fica algo muito, enfim, demorado. Então, o que a gente faz é acumular e aí firma um novo aditivo. Acumula e firma. Mas esse aditivo está em andamento, até porque tem pleitos da concessionária antigos que a gente está tentando equacionar para poder fazer uma limpa, deputado. É como se fosse uma limpeza contratual e ter um novo aditivo assinado. Bem, secretário, no período chuvoso passado, nós tivemos o dissabor de verificar a malha asfáltica da MG 050 se dissorando. Tive a oportunidade já de relatar isso ao secretário executivo da Nascentes, José Lito. Nós tivemos uma condição que, nos últimos anos, até mesmo antes da concessão, jamais vista aquele asfalto todo dissorando. Isso significa que a malha asfáltica já estava com a sua vida útil ultrapassada há muito tempo, ainda em que pese depois uma intervenção por parte da concessionária de fazer os remendos, alguns recapiamentos e tudo mais. Mas aí eu pergunto, diante disso tudo, há um contrato em vigor para o verificador independente da concessão? Então, se sim, os trabalhos têm sido executados a contento? Existe o verificador. E, como eu disse aqui, tem situações que não estão a contento e, portanto, nós abrimos os processos punitivos administrativos. Então, tem situações que estão e tem outras que não estão. E é justamente por isso que nós temos aplicado as multas pertinentes, além da nossa equipe, a Leonor está aqui, que é a gestora do contrato, tem feito as visitas e fiscalizações permanentes. O senhor tem andado pela MG 050? Tenho. O senhor acha que a concessão, a forma com que o senhor conhece hoje, com 15 anos de concessão, o senhor acha que ela está atendendo bem os anseios do governo, do Estado? Eu acho que tem muita coisa para melhorar. E é por isso que nós acreditamos em uma melhoria da regulação. O que nós vimos, esse contrato ficou abandonado há muito tempo. Inclusive, com o descumprimento da concessionária, o descumprimento do Estado, era aquela turma que o pessoal fala que é o casamento de malandro. Um engana o outro. E nós procuramos justamente retomar um conceito de regulação e fiscalização. E, sinceramente, eu acho que o Estado, nós precisamos fortalecer esse arcabouço. Porque eu acho que o futuro do papel do Estado nesse tipo de infraestrutura e equipamento é um papel de fiscalizador. Menos de executor e mais fiscalizador. Então, essa ideia, inclusive, deputado, da agência reguladora de transportes, acho que nós precisamos seguir com ela. E até, se eu puder, como eu já lhe disse aqui anteriormente, ter um espaço aqui nessa casa para apresentar, eu acho que isso vai melhorar demais. Mas precisa melhorar, muita coisa precisa melhorar. Por isso pergunto, secretário, porque a nossa MG 050 foi o experimento. Os usuários da rodovia estão pagando um preço caro por ter sido um projeto experimental. Diante disso, nós não podemos aguardar mais 10 anos de concessão até o fim do contrato para termos as melhorias devidas, necessárias. A rodovia evoluiu no volume de tráfego, nós temos um tráfego muito mais intenso, mais pesado, e aquelas adaptações, alterações que foram aqui apresentadas pela concessionária, pelo senhor, muitas delas já não se fazem mais suficientes para resolver o problema do tráfego, do tráfego pesado que tem, do fluxo de veículos. O fluxo veloz que o deputado Antônio Carlos disse aqui anteriormente, depois ele caiu em contradição, ele mesmo dizendo que fica atrás de caminhões tempos e tempos. E é essa a realidade. Infelizmente, nós temos uma rodovia que, diante do fluxo, diante do movimento, nós não conseguimos ter, principalmente nos horários de pico, um atendimento a contento. Então, diante disso, eu quero aqui deixar registrado que o interesse desta reunião, o interesse deste momento é que a gente saia daqui com alguns encaminhamentos feitos para que o contrato possa ter eficiência, eficácia, e dentro de um tempo mais rápido. Nós não podemos ficar aguardando mais quem sabe uma agência dessa ser criada, dar certo, e talvez daqui dois, três anos ela entrar em funcionamento. Então, eu pediria, secretário, que, paralelamente a essa nova experiência de uma agência reguladora que, em primeira vista, é muito bem-vinda, eu gostaria muito que nós tivéssemos procedimentos para corrigir o atual contrato da concessionária com a MG 050. Que seja o Estado aportar mais recursos, se é que as cláusulas dão garantias e direitos para a concessionária, seja qual for a saída. O que não se permite mais é o usuário da MG 050 ser punido por isso. o tempo de deslocamento, a eficiência, os altos custos da tarifa. Vi aqui o secretário José Lito, diretor executivo, apresentando os níveis de tarifas de outras, comparativo com outros estados, outros tipos de concessão. É incomparável. Vamos fazer uma pesquisa de satisfação com as rodovias de São Paulo. Lá tem muitas rodovias que o pedágio é mais caro. Mas lá nós estamos falando de uma via totalmente duplicada, na grande maioria das concessões paulistas. Nós temos a Fernão Dias aqui, que ela foi entregue ao setor privado, já duplicada, já com as obras feitas, apenas para sua administração e manutenção. é completamente diferente à realidade e incomparável os valores aqui conforme foram comparados. Parece que o senhor quer fazer alguma intervenção? Não, não estou tendo uma intervenção. Perfeito. Então, desta feita, secretário, eu gostaria muito de deixar registrado aqui esse nosso apelo, que é o apelo dos inúmeros usuários que fazem contato conosco, que entram em contato, que nos questionam. Estão aqui três vereadores da cidade de Piuí que acompanham. Tantos outros estão nos acompanhando pela internet aqui, pelos canais da Assembleia Legislativa. Eu gostaria muito de, nos próximos dias, dar boas notícias. Ou o senhor mesmo, dar as boas notícias para os usuários da MG 050. José Lito, que enfrenta dificuldades e problemas burocráticos, que a gente possa ter a facilitação por parte do Estado no desentrave das licenças ambientais, de tudo aquilo que a concessionária justifica os atrasos dessas obras. Nós estamos falando de passarelas de pedestres lá na cidade de Passos, que é a segunda maior cidade da extensão, que sequer tem uma passarela de pedestre. Essas passarelas estão atrasadas, a entrega delas, em três anos, pelo menos. Pelo menos. Isso porque depois mudaram o projeto. Se formos ver a intervenção inicial, é mais tempo de atraso. Já tivemos acidentes fatais ali, de atropelamentos. Dois bairros, quatro bairros, na verdade, porque são duas passarelas de pedestres. Sequer há uma passarela na travessia urbana da cidade. Nós temos outras tantas intervenções atrasadas. Então, não vamos aqui nos alongar para não sermos entediantes, mas entediante mesmo está para o usuário, que está refém de uma ineficiência, infelizmente constatada, comprovada e demonstrada aqui. Então, secretário, eu indago a deputada Celice, se há alguma questão a ser colocada, e passo a palavra ao senhor para as considerações finais. Obrigado, deputado. Aproveitar para parabenizá-lo por seu aniversário aqui. Novamente, vamos intensificar esse diálogo. Eu acho que nós saímos daqui com alguns encaminhamentos importantes. Um deles é a pesquisa de satisfação de usuário independente. A outra é um estudo para que se aceite o PIX e outros mecanismos para facilitar a vida do usuário. A outra é um fórum de facilitação e de acompanhamento para que todos possam acompanhar os atrasos e, enfim, necessários ajustes no contrato. Eu acho que essa ideia é muito boa, precisa ser implementada. E, novamente, acho que o nosso compromisso aqui, como eu tive a oportunidade de expor, é melhorar cada vez mais a regulação. Concordo com o senhor, a agência não é uma coisa que, ainda que seja aprovada amanhã aqui na Assembleia, ela não se estrutura de uma hora para outra, não é por geração espontânea. Então, o que nós vemos fazendo, justamente, refletindo essa preocupação, é a comissão de transportes. Acho que a fiscalização sempre tem que melhorar. Não existe fiscalização perfeita, ela sempre tem que melhorar. E fica aqui, então, o nosso compromisso para trabalhar dessa forma, continuar aplicando as punições, também fazendo com que o Estado cumpra as suas obrigações, que muitas vezes não cumpriu no passado, para que nós possamos criar um ambiente decente de interlocução e beneficiar, no final, quem nós temos que beneficiar, que é o usuário dessa rodovia. Então, deputado, conte conosco. Obrigado mais uma vez por organizar esse evento aqui. Muito obrigado, secretário Fernando Marcato. Indago ao diretor José Lito se há consideração final a ser feita. Apenas agradecer o convite para estar aqui, nessa comissão, debatendo o contrato de concessão, e dizer que estamos sempre à disposição para todos os esclarecimentos necessários. Obrigado. Agradeço também a participação aqui, de forma remota, do deputado professor Clayton, do deputado Carlos Pimenta. Peço que aguarde alguns minutos apenas para apreciação de requerimento. Desta feita, passa-se a terceira fase da ordem do DIC, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, Enquanto estamos aguardando alguns ajustes aqui, eu aproveito para agradecer a participação também da equipe da CEINFRA, mais uma vez pela participação, o Gabriel Fajardo, subsecretário de Transportes e Mobilidade, e a Carolina Vespúcio, chefe de gabinete da CEINFRA. Muito obrigado pela participação. Agradeço a deputada Celise, que se ausenta neste momento. Requerimento em comissão de autoria do deputado Cássio Soares, deputado Cleitinho Azevedo. Os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade CEINFRA e a concessionária AB Nascentes, em Divinópolis, pedido de providências para não efetivação do aumento anual da tarifa de pedágio na rodovia MG 050, neste ano de 2022. Em votação o requerimento, os deputados que desejarem rejeitar o requerimento manifestem-se pelo microfone. Não havendo quem rejeite, está aprovado o requerimento. Desta feita, encerro esta etapa e, cumprida a finalidade da reunião, agradeço mais uma vez a participação de todos, agradeço a presença dos parlamentares, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.